E aí, firmeza? Tô aqui pra mais um vídeo Muita gente fica me perguntando quais são os mangás e animes que eu acompanho E eu resolvi fazer um quadro especial pra indicação de mangás e animes E eu quero começar com um mangá que eu li recentemente O mangá é curto, ele tem somente 5 volumes É uma história interessante É o jogo do rei, mais conhecido como Osama Game Eu tô com 5 volumes aqui Quando eu fui na Liberdade eu comprei, apesar que aqui em Pina só tem o volume 3, né? E é bem interessante a história, eu vou ler um resumo aqui da história Um misterioso comando chega de uma pessoa que se determina o rei O cara chega e fala, ó, vocês têm que fazer isso E são 32 alunos de uma sala e todo mundo recebe esse comando E eles têm que obedecer esse comando Quem não obedece esse comando é punido E tem várias outras coisas assim É que eu não quero dar spoiler pra não ficar chato Mas, cara, é sensacional Tem cenas assim que eu fiquei, tipo, what the fuck, bro? Mas é da hora, assim É uma história interessante pra quem já leu Jogos Rorados ou Battle Royale É mais ou menos nesse princípio São pessoas que... É que eu não vou contar muito da história Mas eu recomendo que vocês leiam A capa é interessante Eu gostei muito, principalmente da parte sanguinária da coisa toda A capa do último volume eu achei muito da hora, cara A carinha do moleque E assim, o final me surpreendeu É um livro que... Eu... Até foi o Nihil que me indicou esse livro Ele postou o livro Eu falei, putz, vou ler pra ver se é bom E no começo eu falei, cara Deve ser... Vamos ver, vamos surpreender Eu me arrisquei e comprei o livro Juntamente com outro mangá que eu vou falar mais pra frente Que eu tô esperando só chegar o volume final também E, cara, eu gostei bastante do primeiro Só que eu fiquei com... O primeiro já terminou de uma forma inesperada Eu fiquei, caramba O segundo vai... Aí eu fui começando Eu falei, eu comprei todos E quando chegou no final É um final surpreendente Assim, eu sou muito de pegar mensagens subliminares em histórias e tudo mais E eu peguei várias mensagens subliminares nisso aqui Mais pra frente eu vou ter que reler Porque eu quero anotar algumas coisas Fazer uns detalhes Mais pra frente eu vou fazer uma revisão completa Dos pontos que eu gostei Dos pontos que eu achei que poderiam ser melhores E falarei dessa mensagem subliminar Que eu entendi no final Mas é um mangá que eu recomendo que vocês leiam Se vocês não tiverem dinheiro pra comprar Cada um custa R$11,90 Se você não tiver Não vou fazer a conta aqui agora, tô com preguiça Mas se você não tiver Tem na internet pra você ler Tem scans aí que já fizeram a tradução Leia que é muito bom Esse trabalho que a JVC fez Tem outros mangás ali Alguns que eu quero falar Mas por enquanto Leiam esse Que é sensacional E se você tiver algum mangá que você queira Que eu leia Que já tenha acabado Porque eu só vou falar de mangás que já tenham acabado Deixa nos comentários aí a sua sugestão Não vou falar de Bleach Nem Hunter vs Hunter Ou Hunter x Hunter Independente Porque ainda estão em andamento Quem sabe quando acabar eu vou ler Até fiz uma postagem no grupo lá Não sei se vocês estão acompanhando Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês que já leram Deixem as suas opiniões Por favor não deixem spoilers Pra não atrapalhar Quem tem frescorinha Que não gosta de spoiler Mas é interessante E eu só devo dizer Que eu me subindico isso aqui Cara Muito legal E a gente se encontra no próximo vídeo Tchau E não se esqueça também De conferir o meu Facebook.com Barra vlog do esse Lá você faz as perguntas Para o vídeo de perguntas e respostas Deixa seu comentário Interage com a galera da página E as novidades São contadas lá em primeira mão Confira também a minha parceira Tepengakuen Você encontra filmes, DVDs Bonecos maravilhosos Colares, chaveiros E muitas outras coisas Então é isso aí Muito obrigado por ter visto até aqui E até a próxima Tchau E até a próxima